Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tatiana Guiar e eu, junto com o professor Zé Alberto Rosa, somos responsáveis pelo Universo Gênero, que é um grupo de pesquisa e extensão que trata sobre temáticas relacionadas a gênero e orientação sexual. Todos os semestres nós discutimos os mais diversos assuntos relacionados à temática, que é o nosso objeto de estudo, e realizamos alguma atividade que também tenha um viés, uma natureza extensionista. Neste semestre nós tratamos de muitas temáticas, por exemplo, falamos sobre transexualidade, feminismos, a diversidade das universidades, já que somos um grupo nacional, onde temos alunos e alunas dos mais diversos estados e universidades do país. Pensando nisso, nós teremos como resultado, este semestre, um censo dissente, onde nós vamos avaliar a diversidade nos campos de todas as universidades, de todas as unidades do grupo ânimo. Para isso, nós vamos fazer um questionário, um questionário anonimizado, onde as pessoas não precisarão falar quem são, apenas responderem as perguntas relacionadas à idade, renda, religiosidade, gênero, orientação sexual, raça, e também as suas percepções a respeito da diversidade nas suas instituições de ensino. Acredito que será muito interessante ter esses dados até para avaliarmos melhor os próximos passos na busca de uma universidade mais diversa. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.